E aí galerinha, beleza? Hoje nós estamos na cidadinha de Parambu, Parambu, Ceará. Vamos mostrar um pouquinho aqui do centro da cidade, cidadinha de Parambu. Vamos lá. Aqui na cidadinha de Parambu, estão mexendo aqui na pracinha aqui, estão construindo aqui uma praça nova, né? Pracinha aqui de frente à igreja. Ali é a igreja de Parambu, Parambu. Igreja Matriz de Parambu. Tchau. 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 O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Cidadinha bonitinha. Hoje o pessoal aqui estão aqui no centro. Algumas pessoas recebendo seu dinheiro, seu salário. E assim vai, né? Vamos lutar, vamos trabalhar, porque a coisa não está fácil não. Pedir força, coragem a Deus para enfrentar as batalhas aí que estão vindo aí pela frente. Ficar com Deus aí cada um de vocês. Vamos que vamos. E é isso aí. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto. Esse foi mais um vídeo.